Vamos agora para o primeiro sete, Estados Unidos e Brasil, semifinal número um, bom saque, erro na recepção. O primeiro ponto dos Estados Unidos na bola rápida de meio, levantamento da Robin Moe Santos pelo meio. Beveja, bola rápida de meio e o ataque da Heather. Roda o Brasil, um para o Brasil, um para os Estados Unidos, aí Tom. Sacando o Valesquinha, bom saque no corredor, Moe Santos faz o levantamento, bola na ponta, baixa, largada, tem contra-ataque, Fernanda, bola rápida de meio, Valeusca, ponto do Brasil. Fernanda começa utilizando as bolas de meio, isso é muito comum, a levantadora começa utilizando as suas atacantes de meio para depois conseguir liberar um pouco a ponta, ela prende a bloqueadora de meio mais tempo no meio da rede. O Santos faz o levantamento, bola alta na ponta, bola bem alta e afastada, ficou no bloqueio, Santos levanta de novo. Bola toca no bloqueio brasileiro? Não, não toca, não toca, é ponto do Brasil. Tive a impressão de dois barulhos, barulho do ataque e do toque no bloqueio, não tocou no bloqueio, está certo, não toca. Três Brasil, um Estados Unidos, mais uma bola alta na ponta, sai o ataque, Virna, grande defesa, Valesquinha busca. Virna, passa alto, passa de manchete para a quadra americana. Tome bola na ponta, tome pancada no corredor, ponto. É, a equipe dos Estados Unidos começa jogando com essa bola alta na ponta, como o José Roberto previa, né, então o bloqueio tem que estar bem posicionado e a defesa também para tentar aí um contra-ataque. Três Brasil, dois Estados Unidos, Virna, está no bloqueio, a bola toca no bloqueio e sai, ponto brasileiro. Acontece que elas estão jogando na ponta e jogando bolas para a Hanif, que tem nada mais, nada menos que dois metros de altura. Só isso. Bola colada na rede, invasão por cima, ponto do Brasil, invasão por cima da levantadora americana. Brasil, começa o jogo focado, ligado, atento. Brasil na frente, invasão por cima, você está revendo, a bola já estava na quadra brasileira. A levantadora americana invadiu por cima. Bom saque, bom saque, o Roberto gostou. E o ponto dos Estados Unidos, cinco Brasil, três para os Estados Unidos. Mais uma para a Hanif, dois metros de altura. Ela ataca a três e vinte e oito do chão. Muito alta, e ela me lembra a saudosa, né, Flor Raimann, que jogou também pelos Estados Unidos. E que acabou sendo carrasco nosso na Olimpíada de 84. Muito alta e muito eficiente. Com o saque, Santos levanta, bola para a saída, para a Hanif. Pela saída de rede, o quarto ponto dos Estados Unidos. A Hanif joga apenas na seleção dos Estados Unidos, na seleção permanente dos Estados Unidos. Ela vem para o saque, vem de viagem. Fez, seis a cinco. Começa se destacando nesse início do primeiro sete a Hanif. Deu errado, paciência! Zé Roberto grita, deu errado, paciência! Aliás, isso é um belíssimo saque, muito mais mérito do que o problema na recepção. É, mas eu acho que ele quis dizer que ela pegou errado na bola. E a bola acabou entrando, né? Então, paciência, né? Paciência! De razão, Zé! Grand Prix de vôlei semifinal, Brasil e Estados Unidos. Sempre transmissões especiais no Sport TV. Os comentários de Vera Mossa. Valeu, Oscar no saque, bom saque, um saque profundo. Santos com o passe na mão. E aí a China. Proveira da galera falar, vai ser uma bola dificílima de ser marcada. A jogadora é alta. Vai lá em cima, é uma bola veloz. Dois passos, o salto do pé esquerdo. Daniela Scott. É difícil de marcar, porque ela passa da bola. E ataca a bola longe do corpo. Então, se o bloqueio vai no corpo dela, acaba marcando errado. Erika, ponto do Brasil. A dar condições de contra-ataque. Já viu ali a delegação da Itália, é óbvio. As delegações da Itália e de culpa estão no ginásio, estão de olho. Essa é a primeira semifinal. Todo instante, Zé! Oberto orienta a seleção, sacando Mari. É uma lesquinha. Orientando o bloqueio, marcando o ataque dos Estados Unidos. Santos. Ponto brasileiro. Toque na rede. Toque na rede da levantadora dos Estados Unidos. A bola estava muito colada na rede. Ponto brasileiro. Vamos rever. Vamos rever. Primeiro sete Brasil, Estados Unidos. Sete erros no total, contando erros de saque e ataque. Erika no saque. Santos faz o levantamento. Bola alta na ponta, largada atrás do bloqueio. Chegou, chegou. Está em jogo. E é ponto do Brasil. Valeu muito esse peixinho com a mão encostada na quadra. A bola pega nas costas da mão. Veja. A ponta dos dedos, na verdade, da Mari. Vera Mossa. Essa é uma bola muito difícil, né? Eu sempre acho que é preferível tentar de outra forma. Porque a bola pode tocar no chão. Bloqueio brasileiro. Bloqueio. Chegou bonito com o Valesquinha. Ponto do Brasil. Parada Fips. O Brasil permanece saqueando Erika. 100% de aproveitamento nos ataques para o Brasil. José Roberto jogando com o time o tempo inteiro. Eis. Erika. 13 a 7. A Vera já falava ontem, Vera. Que saque é traiçoeiro, a Messa. É, ele morre, de repente. E foi em cima de uma das melhores passadoras, né? Da Logan, Tom. Um a um em aces. Erika. Bom saque. Agora um saque longo, um saque profundo. Subiu o duplo do Brasil. Arlene bem posicionada na diagonal. Bola de cheque. E o ataque para fora é ponto brasileiro. Baume batendo para fora. É, o Brasil está jogando muito bem. Principalmente agora, né? Como nessa relação de bloqueio e defesa. Não está dando chance para os Estados Unidos. Os Estados Unidos errando muito, né? Está tentando forçar ali, mas... Está acabando... Está... Termina por errar. Erika sacando. 14 a 7. O Brasil abre uma bela vantagem. Diagonal longa. Diagonal longa. Ponto. Baume fazendo ponto para os Estados Unidos. Header Bowne joga em Modena. Joga no bolo italiano. Fernanda Venturini na segunda. Na segunda categoria. Sorriso bonito da Fernanda é ponto do Brasil. E a recepção foi esquisita, né? A Fernanda realmente não ia ter condição de levantar essa bola. Porque o brasileiro chega. Bolão na ponta. A Erika passou de toque. Passou bem na infiltração. Bem. Pegou a levantadora americana. Duplo do Brasil chega. O Brasil está jogando bem. Fernanda. Bola para a Virna. Virna é ponto. A guarda muito inteligente da Erika. Passando de toque na infiltração. Pegou a levantadora americana entrando para a rede. É, e aí tira a possibilidade. Saque na rede. Roda a seleção dos Estados Unidos. Foi o primeiro erro da equipe brasileira no jogo. Sacando. Ocona. Namani. Fernanda, com passe na mão. Valeusca, bloqueada. Bown. Heather Bown. Ponto dos Estados Unidos. Tempo atrás. Deu bloqueio. É, foi subir um bloqueio duplo, né? A jogadora da ponta está ajudando nessa bola rápida. Caiu a bola da Virna. Décimo sétimo ponto do Brasil. Sete pontos da vantagem brasileira. Dezessete a dez. Aí Virna Dias. A experiente Virna. A bola pegou na mão da Hanif e caiu. Saque de Fernando Aventurini. Balanceado. Santos levanta. Bola de segurança na ponta. Tom. Fundo dos Estados Unidos. Nessa fase final, a quarta maior pontuadora é a Tom. Até o início desse jogo ela tinha feito 31 pontos. A Erika também aparecia com 31 pontos. Saque na rede. Roda o Brasil. Ponto brasileiro. Cor pontuadora até o início dessa rodada. Luiz com 38 pontos. Brinieri da Itália aparecia com 32. E a Erika e a Tom com 31. Eram as maiores pontuadoras. Já não gostou da marcação da arbitragem. Ele marcou fora de posição. Alguma coisa assim, Luiz. Vamos ver o saque da Virna. O jogador está reclamando até agora. Está dizendo que ele está inventando regra. Não deu para entender nada realmente. Eu não vi nada de errado. Nem a Virna pisou na linha. E nem a Mari trocou errado ali. Não trocou antes, exatamente. Nada. Berg no saque. Fernanda. Ataque na diagonal. Fica no bloqueio. Ponto dos Estados Unidos. Erika bloqueada. Agora é hora de sair o passe, né? De fazer uma jogada legal para virar logo e sair dessa rede. Bola para a saída. Mari largou. Bola não cai. Ela vem para a quadra brasileira. Fernanda. Tome bola para a Mari. Bloqueada. A bola sai e é ponto do Brasil. Esse é um ponto importante. Os Estados Unidos fizeram a inversão de 5-1. Colocaram mais uma bloqueadora alta na rede. A Berg é a levantadora reserva. Ponto brasileiro. 19 a 13, primeiro sete. São as semifinais do Grand Prix. Às 4 horas da tarde, a segunda semifinal aqui no Sport TV. Ponto dos Estados Unidos. Tom. Agora ela está correto, né? Buscando mesmo a mão do bloqueio. Lá no fundo. Aí Logan Tom, 23 anos. Vem para o Saksa, muito forçado, em cima da Erika. Vem a Erika, ela fez a recepção, veio para o ataque, a churma diagonal bonita. Berg levanta, bola para a saída. Metcalf. Berg levantando, de novo, para Metcalf. E o ponto. Ponto dos Estados Unidos. O mérito da Líbero, que fez uma defesa espetacular ali daquela bola da Erika. Apesar de não ter sido um ataque forçado, mas estava longe dela. Ela deu um mergulho espetacular. Permanece sacando Tom. Mais um erro de recepção. Erika, carou o triplo, passou. Berg faz o levantamento, bola. Atrás da linha dos três, Tom errou a largada. É ponto do Brasil. Daqui a pouco, no Sport TV 2, Eusébio Rezende dá-se o Campos e as emoções das semifinais do Master Series de Toronto, às duas horas da tarde. Metcalf. Ponto para os Estados Unidos. Roberto está lembrando que estão quatro pontos na frente, precisa rodar, precisa virar essa bola. Bola pelo meio, atrás da linha dos três. Vem com tudo, Mari. Acho que ela pisou na linha, vamos ver. Vamos ver se não viu o pé da Mari. Bola foi dentro. Foi lá em cima, Mari. Não, não, tudo bem. Tudo bem. Juiz fez um gesto meio confuso ali. Acabou me enganando. Mari se equilibrou, passou para a quadra dos Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos. Bola alta na ponta. Ali os dias, para. Ela vai lá em cima. Aliás, as atacantes de entrada de rede dos Estados Unidos pegam alto. É, são em estilo Cuba, né? São altas e pegam muito alto. Atacam por cima do bloqueio. Aí a Valesquinha empurrando a Virna. Vai, Virna. Olha só, é bolão na ponta. Lembrando mais uma vez, você que não acompanha sempre o vôlei, quando a gente diz bolão na ponta, não é necessariamente uma bola boa. Muito marcado, mas como são jogadoras muito altas, conseguem passar por cima do bloqueio. Virna! A Cicora, a Vera Mossa já chamou atenção. A Líbero dos Estados Unidos vai em todas. Se joga na bola, olha só. É, e ela tem uma mobilidade muito boa. Ela chegou numa bola ali incrível. 22 a 17. É muito boa a vantagem brasileira no primeiro sete. Bola na diagonal. Quase acertou o aniversariante, Zé Roberto. É ponto do Brasil. Bola pra fora. Namani batendo pra fora. Ela sai. Volta a Fips. Passou o Zé. Saltou, escapou da bolada. 50 anos de muito reflexo. Um grande levantador o Zé Roberto Guimarães. Santos faz o levantamento. Bola alta na ponta. Bloqueio brasileiro chegou. A gigante foi marcada. Fernanda Venturini. Na verdade, o Dupe pegou um pouquinho na mão esquerda da Fernanda. Muito mais na mão direita da Valeuska. É, mas fechou bem, né? Viu? Não tinha um espaço ali pra passar a bola. É set point Brasil. Santos com o passo na mão. Tem uma bola alta no meio. Chega nem a ser uma meia bola pra Fips, não. Um pouco mais que uma meia bola, né, Vera Mostra? É, estilo Cuba mesmo que elas estão jogando, né? Não tem praticamente nenhuma jogada rápida, a não ser aquela com a Scott. Por ele pra frente. Set point Brasil. Fernanda Venturini. Bola pelo meio atrás da linha dos três. É pancada, é ponto de Mari. É ponto do Brasil que vence bem. O Brasil vence o primeiro set. Joga sério, joga bem o time brasileiro. Um para o Brasil. Vamos para o início do segundo set. Saque balanceado no fundo. Santos levanta. Tom. Chegou no bloqueio. A bola cai. Ponto dos Estados Unidos. Olha aí a Bown, Heather Bown. Ela ainda conferiu, vamos ver se tocou na bola ou não. Não, não precisou tocar. É muita raiva essa bola, né? Fernanda. Valesquinha. Primeiro ataque da Valesquinha no jogo. Ponto do Brasil. Sacando Valesquinha. Saca na rede. Roda a seleção dos Estados Unidos. Primeira semifinal do Grand Prix. O Brasil tentando chegar à final. Venceu o primeiro set. Brasil, Estados Unidos. Jogando em rédio Calabria na Itália. Saque viagem, saque forçado. E o ex. Idêntico ao ex. E o primeiro set. Idêntico. Parece que ela pega errado na bola. É estranhíssimo esse saque. Hanif. Três Estados Unidos, um Brasil. Hanif sacando. Arlene, na mão da Fernanda. Vem, Virna. A bola chutada na ponta. Virna, uma bola mais veloz. A gente falava no primeiro set do bolão. Você vê a diferença da bola para a Virna, por exemplo. É uma bola mais rápida. É a bola com altura, mas ela é acelerada. Bola para a saída. A China. E o ponto dos Estados Unidos. No ataque da Daniela Scott. Uma bola que requer muito treinamento. Essa bola chutada na ponta. Porque, como a Vera Mossa falou. Uma bola que tem alta, mas em velocidade. Se você não achar essa bola no meio do caminho, ela para na arquibancada. Ela vem com muita velocidade. É, o tempo tem que ser uma coisa, realmente, é muito treino. Mas isso é qualquer bola, né, no voleibol. Você tem que ter o tempo certo. O vôlei é um esporte onde se treina exaustivamente. Todos os fundamentos, todas as jogadas, todas as variações. Esporte de muito treino. Bola pelo meio, atrás da linha dos três. Hanif. Dois metros de altura, ponto para os Estados Unidos. Parou o triplo, voltou aqui da ponta, estava bem quebrado. Chegando um pouco atrasado. Daniela Scott. Fernanda Venturini. Bola de segurança na ponta. E aí, o vacilo, a Fernanda estava fazendo a filtração. Esperava que alguém tocasse essa bola para ela. Ela tem que ficar com a segunda, sempre, né. A preferência é que ela pegue sempre a segunda bola. Excelente defesa da Daniela Scott. Essa pancada da Erika. Saque balanceado. Fernanda Venturini. Bola para a saída de rede. Voltou. Fernanda. Valeusca. Saiu o levantamento. Para a Hanif. Ela veio lá de trás. Soltou o braço. Contra dos Estados Unidos. Muito grande a Hanif. Ela não faz muita força para bater essa bola de trás ali, a dos três, não. E ela nem salta tanto, assim, né. Ela saltou. É. Ela salta pouco. Ela saltou a quatro metros da rede. Certa. Não pode deixar escapar de jeito nenhum. Que é complicado depois ir buscar, né. Pare. Bola defendida. Tem contra-ataque. Alargada. Traz o bloqueio. Valeusca levanta. Para a Erika. Ponto do Brasil. Sete a quatro. O importante é que essa vantagem realmente não abra muito. É. Agora no início do set. Ainda dá. Ainda dá. Fica mais tranquilo de recuperar, né. Você vai um pontinho agora. Daqui a pouco roda. Vai mais outro ponto. Mas se abrir e deixar abrir demais, aí complica. Se cora levanta. Bloqueio brasileiro. Dois pontos seguidos do Brasil. Valesquinha e Mari no duplo. Ponto brasileiro. O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 18. Aí a Phipps atacando. Bloqueio da Mari. E mais uma vez entrando na money, né. Acho que a Phipps não tá conseguindo sair dessa marcação aí do bloqueio brasileiro. Saquando o Valeusca. Com o saque rasante. Levantamento pra saída na China. Ponto dos Estados Unidos. Heidelbaum. Então, mas é só quando o passe sai. Então o saque do Brasil tem que ser eficiente o tempo inteiro. Fernanda Venturini. Pituim. Bola fora. Bola fora da Erika. Ó, e mais uma coisa que vem acontecendo nesse segundo set. É que os Estados Unidos parou de errar. Eu falava no início, né, que... De 11 erros no primeiro set. De 11 erros, agora só tem um. Então o Brasil precisa tomar cuidado com isso. A gente esperava que elas continuassem errando, mas elas não estão mais errando. A Erika, sexto ponto brasileiro. 9 a 6. No primeiro set do Brasil, 25 a 18. Não tem jogo, faço só jogão pra você. Suas emoções no Grand Prix. Tem 4 pontos no jogo a Erika. Patina diagonal. A Lene tentou a defesa. Não conseguiu 10. Estados Unidos, 6 para o Brasil. A Erika, nessa fase final, já tem 35 pontos. Fernanda. Erika, bloqueada. Bloqueada. Arlene bobeou na cobertura. Sorriso da Heather Brown. São Paulo tava na mão da Arlene na sequência. É, é... Você vê que é pura falta de atenção, né? Mari! Secura fez a defesa. O Giz deu a invasão. Diz que a Mari pisou na linha. Só quem está na rede pode atacar. A Mari pisando na linha. Pra cada que fim. Tá marcada, né? Ali na ponta. E o Paulinho pedindo pra elas diminuírem um pouco o ritmo. Ver se dá certo. Bola pelo meio, atrás da linha dos três. Mari, ponto do Brasil. 50% de aproveitamento nos ataques pra Mari. Mari tem 20 anos, 1,88m. Pesa 70 quilos. Sacando Erika. Doze Estados Unidos, sete Brasil. Placar do segundo set. Bola pra saída de rede. Belo ataque no corredor. Ranife. A rede tem 2,24m. A Ranife. Os braços abaixados tem 2. Ela mede 2 metros. Olha só a facilidade que ela dá. É, e eu acho que o que tá acontecendo com o Brasil nesse segundo set é que o saque caiu bastante. Então tá dando possibilidade aí dos Estados Unidos atacar como quer. Saque muito longe. Treze Estados Unidos, oito Brasil. Sacando Valesquinha. O primeiro set deu Brasil 25 a 18. Zé Roberto tá reclamando a arbitragem mais uma vez. Virna. A bola cai. É ponto do Brasil. Realmente esse juiz. Meio confuso. Zé Roberto reclamou. Olha só a reclamação do Zé. Braços abertos. Na sequência, a Virna fez o ponto pro Brasil. Bom saque. Santos levanta. Ranife. Você vê que o bloqueio vai todo pra ela. Fecha bem. Ali faltou a Mari se posicionar um pouquinho mais fora do bloqueio. Já tem 11 pontos. 10 em ataques. Na verdade, 8 em ataques, 2 em saques. Ela fez dois aces. São números da Ranife no jogo. Estados Unidos forçando muito mais o saque. Oito erros de saque. Santos levanta de manchete. Tom. Arlene. A bola vem de graça pra quadra dos Estados Unidos. Sicura. Santos. Bola pra saída. Chegou do bloqueio brasileiro. Ponto do Brasil. O juiz deu um toque na atacante americana. E a Daniela Scott disse que a bola tocou nela, sim. É. A Virna marcou bem agora. E isso realmente acontece muitas vezes. A bola volta direto em cima do corpo da atacante. É, mas aí a Daniela foi usou a sua experiência, fez logo o gesto de que a bola não tocou nela, que foi a bola fora. Vale tudo. Fernanda sacou. 14 a 11. Chegou o triplo do Brasil. Ponto. Ponto dos Estados Unidos. Logan Tom. E a Logan tem sido, junto com a Ranife ali, está segurando bem esse ataque americano. 4 pontos no jogo pra Tom. Até o início dessa partida, ela tinha 31 pontos nessa fase final. Fernanda. Mari. Bola fora. Mari batendo pra fora pela entrada de rede. Mais um ponto para os... Ao contra-ataque. Na verdade, o Brasil tem que pontuar sacando. Mais até do que no saque dos Estados Unidos. Fernanda Venturini. Mari. Mari. Fernanda armando uma variação de jogada. Mari veio atacar essa bola pelo meio. Veio na desmico a Mari. Veio bem atrás da Valeusca, o que seria a desmico tradicional, mas... China, defesa brasileira. Mari no contra-ataque. Achou uma bola no fundo. Aí, Brasil pontuando, sacando. Era o que a gente pedia. Então, e tudo vem junto com o bloqueio e defesa. Agora o bloqueio abriu, a defesa funcionou e deu pra amar o contra-ataque. Secora na recepção. Santos levanta a bola pelo meio, atrás da linha dos três. Caiu. 17 a 13. José Roberto não gostou dessa bola ter caído, não. Não tava uma bola tão complicada assim pra defesa. Sacando o Daniel Scott. Fernanda. Sassá. Veio com tudo. Sassá enquadra, atacando a sua primeira bola. Atacando com muita potência. É, José Roberto percebeu ali que a Erika tava com dificuldade, né? Pra sair da marcação americana. Vamos ver se mudando a característica jogadora. Dá certo. Bola de segurança na ponta. Chegou o bloqueio brasileiro. Bela cobertura. De novo, ataque na ponta. Valeusca faz a defesa. Fernanda levanta. Chama a Virna pelo meio, atrás da linha dos três e é ponto. Ponto do Brasil. Beleza de bola da Fernanda. Corajosa a Virna. Linda a bola da Virna. Uma bola difícil. Um contra-ataque importantíssimo. Ela conseguiu um ponto muito bacana mesmo pro Brasil agora. Ah, bloqueio duplo, né? Tava bem difícil mesmo. Bola fora. Roda a seleção dos Estados Unidos, 18 a 15. O primeiro sete, vitória do Brasil por 25 a 18. Zé Roberto grita. Vamos rodar. Fernanda. Mari. Beleza no fundo. Contra-ataque dos Estados Unidos. A bola vem de graça. Fernanda Venturini. Pensou. Sassá. Sikora. Ela vai em todas. Bloqueio brasileiro. Sikora. Só dá a língua dos Estados Unidos. E que diagonal curta. Ponto bonito dos Estados Unidos. Namani. Foi uma diagonal linda agora. As defesas realmente. Né? Fantásticas ali da Sikora. Lindo ataque da Namani. É a diagonal curtíssima. Cravou. Bateu antes da linha dos três. Olha só. Olha o que fez a Sikora. É, essa bola. Complicado de pegar essa volta aí de bloqueio. O primeiro set do Brasil. Os Estados Unidos estão vencendo o segundo. Cartão amarelo para Fernanda Venturini. Bloqueado a Mari. O décimo primeiro ponto. Muito complicada a situação do Brasil nesse set. É, tinha melhorado um pouco. Mas o Brasil não está conseguindo. Acho que achar o caminho. É, está muito marcado. Não sei se... Se está faltando um pouco de jogada de velocidade. A verdade é que o Brasil está com dificuldade de botar a bola no chão. Mari saiu da saída. Foi batendo essa bola no meio. Fernanda vai usando um pouco mais. A Mari usando a Mari com variações. Levantadora no lugar da Mari. Sai a Fernanda Venturini e entra a Bia. Versão do 5-1. Fernanda estava na rede. Entra mais uma atacante na rede. A Bia e entra a levantadora no fundo. Para que o Brasil volte a ter três atacantes na rede. 5-1, sistema de jogo. Cinco atacantes e uma levantadora. Santos levanta. Bola para a saída. China. Bola amorteceu no bloqueio. Vamos caprichar nesse contra-ataque. Vamos lá, Bia. O time dos Estados Unidos está defendendo muito. É, ponta do Brasil. Décimo sétimo. 21 a 17. Ainda dá. É difícil, mas ainda dá. Não, dá sim. Eu acho que com um saque bom. A Fofão tem um saque muito bom. A gente pode conseguir. A irritação da Cicora é porque a bola caiu. É, porque tem que arriscar agora no saque. É, tem que entrar forte. Tem que entrar forte. Ela vem de viagem. Cicora. Santos. A largada caiu. 23 a 18. Tom. Ponto dos Estados Unidos. Eu já dizia que o primeiro set foi determinante o número de erros, né? Os Estados Unidos parou de errar, ó. Equilibrou e até está vencendo esse set. Fala rápida de meio. Ponto brasileiro com Valesquinha. 23 a 19. 23, Estados Unidos. 19, Brasil. No primeiro set. 25, Brasil. 18, Estados Unidos. Santos. Tom. Set point, Estados Unidos. Entrando a levantadora Berg. Lindsay Berg. 24 anos. Set point, Estados Unidos. Entrou a Metcalf também. Técnico dos Estados Unidos também faz a inversão do 5-1. Set point, Estados Unidos. E o juiz da condução, condução da Virna. Começam as emoções do terceiro set, 1-1 em sets. Fernanda Venturini. Fernanda Venturini. Valeusca. Começa pontuando o Brasil. 1 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Saque forçado. Bom saque. Santos. Santos. Tom. Tom, afastada. Caprichana esse contra-ataque Fernanda. Bolas para a Erika. E é ponto brasileiro. É, já funcionou o primeiro contra-ataque. É isso que o Brasil tem que fazer, o contra-ataque tem, o sistema defensivo tem que funcionar para esse contra-ataque sair. Santos levanta, Tom, ponto dos Estados Unidos. O novo ataque da Logan toma um bloqueio simples da Mari, a Valeusca não foi. É, um único momento, eu acho que os Estados Unidos aceleram um pouco mais o jogo é quando a Logan Tom está na rede. Fernanda, Erika, ela cai com o bloqueio de meio. A Daniela Scott estava afastada da rede quando chegou nesse bloqueio. Olha só, ela está afastada da rede. É, na verdade ela ficou esperando ali a bola de meio e chegou quebradíssima para o bloqueio na porta. Sacando o Valeusca. Bola colada na rede. Ela foi defendida. Birna no contra-ataque pelo meio, atrás da Daniela dos três. Bela cobertura da Valeusca. Erika largou no meio. Santos, saiu o levantamento. Logan Tom. Belo rali, vem Brasil. Bola rápida de meio. Fernanda. Insistiu, insistiu com a Bolesquinha. O Zé grita, esse é o jogo. É, linda a bola e a Bolesquinha toda satisfeita de novo, porque realmente é importante, né, começar o sete assim. Já vai impondo respeito, né. Houve a rede da Bolesquinha. O Zé é bem enrolado. Manda voltar o ponto, ente apitado. E agora estão esperando o que, será, hein? A inflamação e a pergunta, what's going on? O que está acontecendo? Ninguém está entendendo. Viagem balanceada para fora. Roda o Brasil, ponto brasileiro. Todas as emoções do Grand Prix. Semifinal número um, Brasil e Estados Unidos. E o árbitro acabou atrapalhando o saque ali, né, da jogadora, acabou se desconcentrando. Ótima defesa da Mari. Tem contra-ataque com a Erika. Diagonal curta. A Cicora é impressionante. Fazendo uma grande partida da jogadora americana. Erika. Bola cara. Ela acabou encobrindo a Arlene e caindo. Roberto pede calma. Jogadoras brasileiras reclamaram ali da Arlene. A Arlene reclamou também. Olha só a Cicora. É, ela vai. Ela mergulha. Ela tem uma mobilidade incrível. Quatro Brasil, três Estados Unidos. Quatro a quatro. Logan Tom. Um erro de passe nesse momento complicado, né? Vamos... Tem que sair esse passe. Fernanda, Valesquinha, Cicora, Santos. Mari de manchete para a quadra americana. Santos. Bola de segurança na ponta. Diagonal curta. E os Estados Unidos estão na frente mais uma vez. Namani. Ela vai lá em cima. O Brasil conseguiu se desorganizar totalmente em quadra, né? Eu acho que... Não sei se é nervosismo, mas... Está faltando aí ordem na... Botar ordem na casa. Olha só a Cicora entrou nessa bola. Quase defendeu o ataque da Erika. A Cicora vem com muita coragem. Para jogar nessa posição, você tem que ter muita coragem. Mas veja, ela não quer nem saber se vai tomar bolada, não. Olha só. Se mete na frente da bola de qualquer jeito. Brasil, Estados Unidos. Cinco a cinco. Estamos no terceiro set. O Brasil venceu o primeiro. Os Estados Unidos venceram o segundo. Ponto dos Estados Unidos. Namani. Namani nasceu em 1983. Tem um metro e oitenta e cinco. Estuda na Universidade de Stanford. Saque balanceado. Do chão. Arlene. A mão da Fernanda Venturini. Vem vir na... A seleção americana está defendendo o mundo. Porque o brasileiro abriu. Mari busca no fundo. Virna. Com a bola da Virna. Santos levanta. Fala para a saída. Atrás da linha dos três. E é ponto da Ranif. E é ponto da Ranif. Aí o José Roberto pedindo. Vamos organizar. Tem que organizar para poder sair nesse ataque, gente. Erro de saque. Daniel Scott. Roda o Brasil. Isso é um grande jogo. Isso é um adversário a ser observado. Para as Olimpíadas. José Roberto queria jogar o lembro mais uma vez contra os Estados Unidos. Porque as suas seleções não tinham se enfrentado. No Grand Prix. Os Estados Unidos vêm jogando bem. Toma. Bola defendida. Quase caiu. Quase caiu. O ponto dos Estados Unidos. Quase foi dentro. Aí a Mari. A expressão da Mari não muda. Passa o jogo inteiro. Olha só. Ela fez a defesa. A bola quase caiu na quadra americana. Senão vai ficar só com um ponto e saída. O bloqueio está marcando. E para isso, enfim, o Brasil precisa também colocar o passe bom ali para a Fernanda. Não é que o passe esteja ruim. Mas tem que dar um capricho ali no passe. Tem que sair essa bola rápida e jogar com mais velocidade. Sacando Robin Santos. Fernanda, bola pelo meio, atrás da linha dos três. Vem Mari, vem Quente, vem bem. Ponto brasileiro. Grand Prix feminino. Semifinal. Essa bola não passou. Quarto toque. Ponto brasileiro. Não passa o ataque de Logan Tom. Remanece sacando Fernando Venturini do chão. Balanceado. Santos levanta. Bola alta na ponta. América dentro da defesa. José Roberto fala, valeu, valeu. O Brasil está no jogo. Saque do fundo. Balanceado. Mari na mão da Fernanda. E Virna fazendo ponto para o Brasil. Fernanda realmente começa a usar mais as suas variações. Bolas mais rápidas de meio. É, tem que fazer, tem que variar o ataque. Porque se ficar ali com aquela bola na saída, bola na ponta, o bloqueio vai chegar. Hanif. Ponto dos Estados Unidos. Brasil com o percentual melhor de pontos de ataque. O Brasil com o percentual melhor de pontos de ataque. 1,80m. Apenas 24 anos. Mas já é uma grande experiência. A Erika, a gente torce muito por ela para que ela continue defendendo o Brasil por muitos anos ainda. 10 a 10 no terceiro set. 1 a 1 em set. Vamos caprichar. Olha a chance do décimo primeiro. Mari. Não deu tempo dela se preparar, né? Abrir para atacar essa bola. E a bola acabou ficando longe da rede. Ela tentou ainda usar o bloqueio, mas não conseguiu. Saque da Hanif. Fernanda, com passe na mão. Não caiu a bola da Valesquinha. Tem contra-ataque. Bola para a saída. E a Hanif faz o ponto pela saída atrás da linha dos três. Vamos virar nessa passagem aí da Hanif sacando. É, está difícil segurar a Hanif no ataque. Então agora que ela saiu da rede, ela ataca um pouco menos do fundo, né? Vamos ver se a gente consegue abrir. Felizmente ela errou o saco. 12 a 11. Aí a gigante Hanif. 2 metros de altura. Saque da Mari. Bom saque. Santos levanta. E mal. Bola de cheque. Valesquinha. Ponto do Brasil. Tudo igual. 12 a 12. Tudo começa com um bom saque da Mari. Vai a torma orientando as suas companheiras. É jogão. Brasil, Estados Unidos. Vale a sua torcida Mari. Saca na rede. 13 a 12. Já abertou. Incentivo. As vezes a voz que a gente ouve é do Paulo Coco. Também, né? Também. É. Os dois gritando. Não tem comparação entre ele. A bola vem de graça para a quadra dos Estados Unidos. A Arlene passou. Secora. Santos. Ela está afastada da rede. Mais um ponto da FIPS. Mais um ponto da Mane. Entrou bem no jogo. Entrou muito bem no ganho da FIPS. A FIPS estava marcada. O Brasil conseguia marcar ali a FIPS na ponta. E a Mane mudou totalmente a característica. Tom. Ponto de saque. 15 a 12. Tomar cuidado. É. Pois é. Esse saque agora... Foram dois saques que já entraram fortes. Realmente, num momento que o Brasil não pode deixar abrir. Tom sacando para os Estados Unidos. Fernanda, com o passe na mão. Erika. Tom fez a defesa. Secora levanta de manchete. Vem a Hanif. 16 a 12. 16 a 12. Abre quatro pontos a seleção dos Estados Unidos. Tom bateu para fora. Ponto brasileiro. Sacando Erika. Aquele viagem balanceado no capricho, Erika. Bom saque. Bom saque. Bola vem de graça. É caprichar no contra-ataque. Fernanda Venturini, Valesquinha e a ponto. 16 a 14. É, o saque é muito importante, né? A gente tem vários exemplos durante o jogo. Então, saque bom, assim, é... 50% que vai ter um bom contra-ataque. É, o bom saque, Erika. Metro de impulsão a Ruiz. Impressionante. Erika sacando. Santos com o passe na mão. Bola de segurança na ponta. Chega o bloqueio brasileiro. Chega bem. Robin Santos. Mais uma bola para a ponta. Arlene não consegue a defesa. Pancada de Namani. Ponto dos Estados Unidos. Às 4 horas da tarde, a segunda semifinal aqui no Sport TV. Cuba e Itália. Fernanda, com o passe na mão. Pirna. É ponto do Brasil. 17 a 15. Brasil está no jogo. Está no jogo. Agora está na hora de fazer mais um pontinho. Tentar aí um saque bom. Um bom contra-ataque. Para ir encostando. E esse sete tem que ser nosso. Valesquinha sacou no fundo. Tome o bolão na ponta. Só dá ela na Mani. Agora ela esticou o braço. Atacou lá no fundo. Meio por cima do bloqueio. Olha, uma bola muito legal. Não é uma bola fácil de fazer, não. Fernanda Venturini. Pirna. Bola tocou no bloqueio. Tocou no bloqueio. Ponto do Brasil. Estamos no terceiro set. Um a um em setes Brasil e Estados Unidos. Robin Santos. Bloqueio brasileiro. Ponto. 18 a 17. Um momento importante, né? Esse bloqueio. Muito legal. Primeiro bloqueio nesse set do Brasil. Então vamos que vamos. Saque bom. Santos com o passe na mão. Bola de segurança na ponta. Na Mani. 19 a 17. Vem que a Valeuska subiu super bem, né? Mas a bola toca no meio do braço dela. Érica na recepção. Fernanda. Bola para a saída. Virna. Defesa. Defendendo a seleção americana. Secura passando de manchete. Arlene. Fernanda. Virna. Caiu a largada. Arlene. Uma bola ruim agora para a Fernanda. É. Eu não estava querendo falar, mas eu não estou achando a Arlene muito bem hoje no jogo. E é complicado, né? Não tem como substituir a Líbero. E ela tem que ficar no jogo, tem que tentar se superar. Mas ela não está muito bem hoje, não. Rola para a saída. Arlene tentou a defesa. Ponto dos Estados Unidos. O vigésimo. Mais um ponto da Hanif. 17 pontos para a Hanif. Rola fora. 20 e 19. Mais um pontinho agora, num saque brasileiro. É importante agora o bloqueio estar muito atento, né? Porque o saque da Valeuska normalmente é um bom saque. Vamos ver. Valeuska. Bom saque, bom saque. Bola alta. Defesa brasileira. Valeuska levanta. Tem contra-ataque Brasil. Bola não toca no bloqueio. É ponto dos Estados Unidos no ataque da Virna. O Brasil perde um contra-ataque, perde uma boa chance. É uma bola complicada, um bloqueio triplo. Ela tentou, inclusive, acho que explorar esse bloqueio, né? Usar o bloqueio, mas o que aconteceu não pegou no bloqueio. Fernanda. Erika. Contra-ataque dos Estados Unidos. 21 a 19. Hanif, de muito longe, não passou. 21 a 20. Brasil no jogo. Sete duríssimo. O primeiro Brasil venceu por 25 a 18. Os Estados Unidos venceram o segundo por 25 a 19. Mário no saque. Ela vem de viagem balanceado. Robin Santos levanta. Mais uma bola que a Arlene estava na bola e ela não consegue fazer a defesa. É uma bola difícil. Daniela Scott atacar, mas a Arlene está ali. É muito rápida, né? A bola, ó, está vendo? Ela está, parece sem reflexo hoje, né? Tudo que a gente está vendo na Cicona, está faltando na Arlene. Mais uma vez, a inversão 5-1 nos Estados Unidos. Nesse Metcalf entra na rede. Lugar da levantadora. A Berg entra no fundo. 22 a 20. Arlene. Fernanda. Mari. Largou no meio da quadra. Cicora chegou. Tem contra-ataque dos Estados Unidos. E tem ponto. Dinamani. Esse foi o ponto de volta. Olha a Cicora. É. Ela está ligadíssima, tá? É isso que a gente quer ver no Brasil, né? Todas as jogadoras ligadas assim. Fofão na quadra. Levantadora de 1,73. Sacando Logan Tom. Bia também na quadra. José Roberto Guimarães também fez a inversão de 5-1. 1 a 1 em sets. Os Estados Unidos na frente no terceiro set. Sacando Tom. Semifinais do Grand Prix para você aqui no Sport TV. Fofão levanta. Bia. Ficou no bloqueio. Birna passou. Berg faz o levantamento. Bola para Metcalf. Arlene. Bia. Que defesa extraordinária. Mais uma para ela. Ela encarou o triplo. Berg põe para cima. Bola não cai. Metcalf. O bloqueio brasileiro abriu. Fofão. Caprichou no levantamento. Birna pelo meio. Atrás da linha dos três. Está em jogo. Belo Rally. Bola no meio. Não cai. Bola no alto. Metcalf. Sem bloqueio. Fofão. Vem Brasil. Caiu finalmente. No ataque da Erika. A bola cai. Que rali, hein? É emocionante. A bola não cai de jeito nenhum no time dos Estados Unidos. As defesas mais difíceis foram feitas pela equipe dos Estados Unidos. Está realmente muito determinada a equipe americana. Mas o Brasil precisa forçar e continuar. É um time alto. Elas estão defendendo demais. 25 anos tem a Rani. Brasil ainda no jogo no terceiro set. 23-21. Bola fora. Agora veio para fora. Damani exagerou na diagonal. 23-22. Pontinho agora de bloqueio. De saque. Era a moça. 23-22. É a hora agora do Brasil realmente aproveitar. O time da Virna querendo também o Tetra. Vamos, Erika. Vamos no capricho. Em cima da Cicora. Passe na mão. Bola para a saída. Atrás da linha dos três. Fora. Fora. Tom bateu para fora. Tudo igual. Ele fica pedindo um toque ali no bloqueio, né? Ela não nos conformou muito não com essa marcação. 23-23. Erika permanece sacando. Bota em jogo. Saiu o levantamento. Bola alta na ponta. O bloqueio duplo do Brasil chegou. Com a cobertura dos Estados Unidos. Mais um levantamento. De novo para a ponta. Bola alta. Tem contra-ataque. Olha a chance do 24º ponto. A bola não cai na quadra americana. Um ataque pelo meio. Atrás da linha dos três. Arlene. Grande defesa. Arlene. Valeu. Em Virna. Ponto do Brasil. Virna. Linda defesa da Arlene. Agora a gente tem que falar também, né? Sensacional a Arlene agora. Veja. Agora sim. Essa é a Arlene que a gente está acostumado a ver. Virna soltou o braço. Set point Brasil. 24-23. Set point Brasil. Numa recuperação extraordinária no fim do set. Erika. Santos levanta. Bolão na ponta. Namari. Ficou. Ficou no bloque. Ficou no bloque. O Brasil vibra. O Brasil vira um set. De forma sensacional vence o terceiro set. Quarto set. Vale vaga na final. Às quatro horas da tarde tem Itália e Cuba. Bloqueio. Valeusca chegou. Santos levanta. Tom vem no ataque. Ficou no bloqueio da Valeusca. Brasil começa bem o quarto set. O ideal seria abrir uma vantagenzinha já no início do set. É, para jogar tranquilo, né? Mas vamos ver o que acontece com os Estados Unidos. Mas elas estão... Elas não vão deixar barato assim, não. Bola fora. 2 a 0 Brasil. Hanif batendo para fora. Primeira semifinal do Grand Prix. 2-7 a 1 para o Brasil. Ataque. Detragem dá o desvio. Do desvio. Não sei se no bloqueio ou na defesa. No bloqueio. Ponto para os Estados Unidos. Sacando o Heidelbaum. Fernanda. Bola para a saída. Virna. O Brasil já entra, né? Nesse 4-7 com uma outra postura, né? Mais agressivo. Se vê vibrando em todas as bolas. É por aí. Esse é o caminho. Já entra avisando. Olha, o ritmo do set anterior a gente está mantendo. Só que o saco foi na rede agora. Sacando o Hanif. Veio quente. Veio com muita força. Mari pela saída. Ótima largada. Ótima largada. Linda largada da Mari. Ela viu que tinha a cobertura atrás do bloqueio. E largou onde não tinha ninguém. 11 pontos tem a Mari. 1 de bloqueio. E nenhum sorriso enquadra. É impressionante. 4 a 2. Tom. Fernanda quase. Bem posicionada na defesa, Fernanda Venturini. Ponto dos Estados Unidos. Olha só como a Fernanda quase pegou essa pancada da Tom. É uma bola difícil, né? Vem muito forte no reflexo ali. Ela conseguiu, mas não dá para controlar. Tom. Erra o saque. Roda o Brasil. 25, 18. 19, 25. 25, 23. 2, 7 a 1, Brasil. 13 a 5 em saques errados. Estados Unidos esforçando mais. Mari. Bola para a saída. Amorteceu no bloqueio. Vamos nesse contra-ataque. Fernanda Venturini. Valesquinha. Érica. Fernanda. Vem Érica. Vem Érica. Defesa americana. Se cor. A bola passa para a quadra brasileira. Arlene. Fernanda. China. Bloqueio e ponto dos Estados Unidos. Fips. E é a disposição de todas as jogadoras ali para defender e não desistir nunca, né? A gente vê que o time vai lutar até o fim. Não vai ser nada fácil para o Brasil. O Brasil tem que jogar muito concentrado e com muita garra. As quatro horas da tarde tem a segunda semifinal. Quatro horas horário de Brasília. Cuba e Itália. Saque rasante. Fernanda de manchete. Mari pelo meio. Atrás da linha dos três. Santos levanta. Também para o meio. Atrás da linha dos três. Hanif. Mari defende. Fernanda levanta. Ponto dos Estados Unidos. Dois toques. Dois toques da levantadora Fernanda Venturini. Grande defesa da Mari. Ponto brasileiro. Roda o Brasil. Garamossa concordou com a marcação de dois toques? Eu acho que não é exagerado demais esse hábito, né? A bola rodou um pouco, mas não vi dois toques ali, não. Sacando a Erika. Seis Brasil, cinco Estados Unidos. Santos levanta. Largada da Fips. Não caiu. Fernanda. Tom. Passou de manchete. O Brasil tem mais um contra-ataque. Vem, Virna. A Lesquinha tenta da cobertura. De novo, Virna. Largou. Arlene. Fernanda. Terceira para a Virna. Bloqueada. E não sei se o assinante percebeu. Você percebeu, Luiz? No meio ali da jogada, elas trocaram a jogadora que estava bloqueando. A levantadora voltou ali para bloquear a Virna e conseguiu fazer o bloqueio. Fernanda Venturini. A Lesquinha é ponto do Brasil. Sete Brasil, seis Estados Unidos. É jogo duríssimo. Já dá ideia do que vai ser esse vôlei feminino em Atenas, hein? É, pois é. A equipe brasileira é a equipe a ser batida, né? Todo mundo sabe do potencial da equipe brasileira. Então, ninguém vai entrar mole contra o Brasil. O Brasil tem que estar sempre preparado para a pressão. O FIPS tem um metro e noventa. Na última temporada no Minas. Fernanda na segunda. Estava aguardando essa Fernanda Venturini. Fernanda Venturini largando muito bem uma bola de segunda. Ponto brasileiro. Esporte V. Vem aí quatro canais Esporte V. A partir de amanhã, quatro canais Esporte V. Amanhã entram no ar o Esporte V Mais e o Esporte V Brasil. Amanhã, entrada e saída. A segunda grita Zé Roberto. Deu invasão por cima do Brasil. Não, não, não. Ele é demais, né, Vera Mossa? Não. E o Zé Roberto está irritado. Eu acho que o árbitro vai... Vai pegar no pé, né? Vai pegar no pé mais ainda. Vamos ver. Nada. Não, ela nem chegou a encostar na bola. Subiu. É um reflexo mesmo. Se a bola passa, a mão dela está ali. Quinze saques errados dos Estados Unidos. Santos levanta. Bola para a saída. Bola alta. Ponto dos Estados Unidos. Hanif. Primeira semifinal do Grand Prix para você aqui no Esporte V. O Brasil querendo tetra. 9 a 9. Saque forçado. Viagem. Em cima da Erika. Erika fez a recepção, vem para o ataque e consegue o ponto. 10 Brasil, 9 Estados Unidos. Agora, até eu fico mais tranquila com o placar assim, igual, sabe? Eu não gosto de ver nem dois pontos atrás do Brasil, porque a gente está vendo que está difícil, né? De recuperar. Então, assim no ponto a ponto, fica mais tranquila. O Brasil está bloqueando bem. Tom, sem bloqueio. Fernanda. Mari, pela saída. Sicora vem atrás da bola e ela é incrível. Fernanda Venturini. Agora eu quero ver a Sicora pegar essa. E ela ainda foi na bola. Ela vai. Ela não tem bola perdida para ela, não. Impressionante. E isso dá muita moral para a equipe, né? A equipe cresce muito. Olha a pancada que a Valesquinha deu. Ela estava voltando para a quadra e ainda tocou na bola. Grande atuação da... Forçando o tempo inteiro. Robin Santos levanta. Tom. Defesa brasileira da Virna. A bola não volta. Ponto dos Estados Unidos. Aí a reação do aniversariante José Roberto Guimarães. 50 anos hoje. Sacando Logan Tom. Já tem 13 pontos a Tom. Fernanda. A largada ao lado do bloqueio. Sicora. Arlene. Fernanda. Érica. Simples. Vem para o ataque. E a ponta dos Estados Unidos. A Fernanda reclama e com razão. Porque a Arlene botou uma bola ruim para a Fernanda. Dando poucas opções para a levantadora. Essa bola que vem de graça. Tem que chegar na mãozinha da levantadora. Tem que chegar na mão para dar um contra-ataque assim. Entendeu? Com todas as opções. Quando não chega, ela já tira uma ou duas opções. Pelo menos da Fernanda. Tom sacando. E o ponto dos Estados Unidos. As americanas passam à frente. Já aconteceu o que a gente não queria, né? Agora, olha, para tirar esses dois pontos vai ser difícil. E o Brasil tem que voltar aí a acreditar no jogo. Não pode, né? Depois de um erro, em seguida fazer outro erro. Isso o Zé Roberto também fala... A definição do quinto lugar. A China venceu a Alemanha por 3 a 2. Bola fora. Bola bem deixada. 12 a 12. 2x7 a 1. Brasil 25, 18. 19, 25. 25, 23. O saque é de Mário. Bom saque. Bom saque. Santos. A bola vem de graça. Fernanda. Valesquinha. Para a Erika. Toca no bloqueio e o ponte é brasileiro. O Brasil está de novo na frente. É, e você viu que, mesmo assim, as americanas complicaram ali, né? Foram passar a bola de graça, mas passaram em cima da Fernanda. Ou seja, elas estão muito conscientes em jogo. Santos. Manif pelo meio, atrás da linha dos três. Para fora. Dá uma respirada o Brasil, abrindo dois pontos. Já o Roberto já grita. Vai sair para a ponta. Ele está correto. Bola vai para a ponta. Não vem não, que vem de cheque. Briga na rede. Fernanda. Valesquinha. Que bola da Fernanda. O Zé vibra muito. Foi linda a bola, porque uma bola ali, aquela briga na rede, ficou esquisito, né? Mas a Fernanda riscou muito bem com a Valesquinha. Pedir agressividade. E é isso mesmo. Um jogo como esse decisivo, a agressividade é muito importante. A vibração, a agressividade, a garra. Tudo isso conta muito. Voltando a Namani. 15, Brasil, 12, Estados Unidos. Bom saque da Mari. Bola na ponta para a Namani. Essa é a bola, não pode cair. Elogiando mais uma vez. A sucona, essa bola com a sucona não cai. Não, porque ela mergulha, né? Ela tem essa capacidade, assim, que hoje a gente não vê mais muito no voleibol feminino, né? De ninguém mergulhando. E ela não tem problema de mergulhar, não. Bloqueada a Mari. Ponto dos Estados Unidos. 15, 14. O técnico pediu e elas voltaram agressivas, né? Namani bloqueando o Mari. Fernanda. Érica. Ponto brasileiro. 16, Brasil, 14, Estados Unidos, 2, 7. O Brasil participou do Grand Prix 10 vezes. 115 jogos com 80 vitórias. Érica no saque. Santos levanta. Bola na ponta. Já avisou. Namani. É, e mesmo assim a Valesquinha chegou atrasada, né? Ela deu uma segurada ali no meio. Porque é complicado também abandonar o meio, né? Sicora chegou nessa bola no ataque da Valesquinha. Mas o ponto é brasileiro. Valesquinha, a bola rápida de meio. Olha o reflexo da Sicora. Stacey Sicora joga no vôlei italiano. Bola fora. Bola arriscada que a Tom deixou. Ponto dos Estados Unidos. Coragem da Tom. É, foi por pouco essa. Saque curto. Fernanda. Virna. Bola caiu. Bola passou sobre a cabeça da Virna, que não tocou na bola. É, essa bola é aquela bola que a gente fala, né? Que faz falta. Aquele ponto que faz falta. Então, é um erro bobo. Fernanda. Valeusca. 18 Brasil, 17 Estados Unidos. É jogão pra você aqui no Sport TV. Sempre transmissões especiais, comentários de Vera Mossa. Valeusca. Ponto do Brasil. Mais um saque pra fora. E esse nem é um saque tão forçado assim. É, é aquele saque que ela tentou colocar lá mais no fundo possível, né? Às vezes pega mal na mão. Fernanda tem crédito. Tem, com certeza. Fernanda Venturini. Mari. Tava afastada da rede. Defesa no fundo. Toma no contra-ataque dos Estados Unidos. 19 Estados Unidos, 18 Brasil. Seleção dos Estados Unidos defendendo muito mais que a seleção brasileira hoje. É. O posicionamento, isso que eu queria... Olha onde ela foi buscar essa bola. Posicionamento de defesa. Elas sabem, acho que, exatamente onde as atacantes brasileiras... Volta, Virna. 33 anos, 1,84m. Bola fora. Roda o Brasil. Que jogo, hein? Jogo pra quem tem coração forte. Vale muito a sua torcida aqui no Sport TV. Momentos importantes do jogo. Brasil, Estados Unidos. Arlene levanta. Ela toca no bloqueio americano. 19 a 19. 2,7 a 1, Brasil. Bola alta. Hanif. Ponto para os Estados Unidos. 20 a 19. Os Estados Unidos participaram do Grand Prix 10 vezes, 107 jogos, 56 vitórias e um bicampeonato. Os Estados Unidos venceram o Grand Prix em 95 e em 2001. Nancy Metcalfe de novo enquadra. Ela é canhota. E agora é aquela hora que o Brasil precisa colocar a agressividade, as garras pra fora. E com tudo mesmo até o final. Hanif no saque. Pra fora. Bom. Bom. 2,7 a 1, Brasil. 25, 18, 19, 25, 25, 23. Prechá nesse saque, Valeusca. Bola pra ponta. Metcalfe. 21 a 20. Olha como o time americano vibra mais. É, então. Agora é o momento. O Brasil ganhando esse set está... Ganhou o jogo. Está na final. Então, sabe? Vamos botar tudo pra fora agora. Tom sacando. Fernanda, com o passe na mão. Erika. Tom defendeu. Tem contra-ataque. Tom. Em meio, atrás da linha dos três. 22 a 20. Berg levantou pra Tom. Sacando Logan, Tom. Lá vem forte, vem de viagem. Fernanda. Bola rápida de meio. É ponto do Brasil. Valeu esquina. 22 a 21. Agora, acho que o José Roberto passa a dar uma substituição. Ele faz a inversão com o 5-1. É, a mesma coisa que ele fez no outro set. Deu certo, né? Deu muito certo, deu muito certo, Vera. Vamos torcer. Agora o saque da Fofão. Balanceado. Muito bom. Bia na rede. É, Bia na rede. Esse contra-ataque. Fazer esse ponto de qualquer jeito. Vamos lá, Fofão. Brasil e Estados Unidos. Estamos no quarto set. 22 a 21. Berg levanta. Metcalf. Bloqueada. Secura. Berg. E o ataque dos Estados Unidos. Cai. Namani. Achou o corredor. É, ficou o corredor todo aberto para ela ali. Saque rasante, balanceado. Fofão levanta. Bia. Tem contra-ataque dos Estados Unidos. Namani. 24 a 21. Set point, Estados Unidos. Ele vai fazer a volta, né? Isso é com atitude. O é que fala, Tônico. Da tarde, logo depois desse jogo do Brasil, às 4 horas da tarde. Metcalf atacando. Ela largou. Pia. Ficou no bloqueio. Arlene. Bola na quadra dos Estados Unidos. É set point. Metcalf. Arlene. Berg faz o levantamento. Bola de segurança. E o ponto é Dinamani. Ponto dos Estados Unidos. Vitória americana no quarto sete. 2 a 2 em sete. Não conseguiu passar. Vamos para o quinto sete. Sete de 15 pontos. Hanif. Defesa brasileira. Fernanda levanta. Vem Virna. Bola fora. Ponto dos Estados Unidos. José Roberto grita. Valeu. Arriscou a Virna. 1 Estados Unidos. 0 Brasil. O saque é de Heatherbaum. Fernanda com o passe na mão. Garamossa pediu bola rápida de meio. Valeu, Scar. É, jogar com velocidade. Não precisa ser só pelo meio, né? Mas a velocidade, assim, para o bloqueio dançar um pouco. Santos. Tom largou. Brasil no contra-ataque. Vamos no capricho. Vem, Erika. Bola não cai na quadra americana. Hanif. Fernanda Venturini. De manchete. Bola para a saída. Bloqueada Mari. Ponto dos Estados Unidos. Tom. Você vê que a Tom chega, né? Fechando, invadindo bem ali o corredor. E não deixa espaço para Mari. Saque de viagem. Saque forçado. Arlene levanta. Bola complicada para Mari. Fernanda. Erika. Veio na força. Bola passou. Ponto do Brasil. Erika. Quinto sete. Valendo vaga na final. Brasil e Estados Unidos. Sacando Valeusca. Bom saque. Santos. Bola na ponta. Chegou o bloqueio brasileiro. Amorteceu. Vamos nesse contra-ataque. Vamos, Erika. Veio para baixo. Bloqueio americano. Fecha a porta para ela. É, o bloqueio está fazendo uma marcação ali na ponta. Incrível mesmo. Tanto na ponta quanto na saída. A Erika tentou agora explorar o bloqueio, usar o bloqueio, mas bem posicionada ali. Um show de bloqueio. A mão direita da Daiane Scott está virada para dentro. Erika, largada no meio da quadra. Vem a Rani. Fernanda Venturini. Valesquinha. É jogão. Que grande jogo de vôlei. É sempre que a Fernanda tem essa oportunidade de fazer o contra-ataque ali com a Valesquinha. A Valesquinha põe no chão, né? Então, a gente tem que tentar isso sempre. Santos para a saída, para a China. Daniel Scott. Continua de meio, chegando completamente quebrado. Fernanda, com o passe na mão. Valesquinha. Tudo igual. Ponto lá, ponto cá. 4x4. É, porque não pode acontecer que a gente já combinou os outros setes. Você não dá erro bobo. Não dá bola, né? Ponto de graça para o time dos Estados Unidos. Atenção total. Grand Prix, semifinal. Valendo vaga na final. Quinto sete. Santos com o passe na mão. Namani ficou! Ela foi marcada agora! Ótimo momento para pegar Namani no bloqueio, né? Tomara que a Valesquinha tenha conseguido pegar esse tempo certinho. e fazer outros bloqueios em cima dela. Vamos lá! Vale a sua torcida! Você ligado no Sport TV! 5x4. Brasil na frente. Quinto sete. Vaughn. Bola defendida. Vamos no contra-ataque. Erika passou de toque. Santos levanta. Vaughn de novo. Mais um contra-ataque. Fernanda de manchete. Por outro lado. Tom. Santos. Namani. Ponto dos Estados Unidos. Vamos lá! Vamos lá! Você está revendo o ataque da Namani. É, agora ela passou pelo meio do bloqueio, né? Ficou aberto. Fernanda na segunda. Seis, Brasil. Cinco, Estados Unidos. Vale vaga na final. Zé Roberto falou isso. Na última virada, no fim do quarto sete, Zé Roberto falou. Temos um sete para chegar na final. Vale vaga na final. E vale um presente para o Zé Roberto, que hoje faz cinquenta anos. Namani. Ponto dos Estados Unidos. Olha, eu não sei, viu, Luiz? Eu acho complicado abandonar o meio, mas eu acho que nesse caso aí eu abandonaria. Está chegando atrasado o bloqueio ali na Namani. Birna largou. Sikora chega. Contra-ataque dos Estados Unidos. E o ponto americano. Hanif. Já tem vinte e um pontos a Hanif. Duas bolas de segunda da Fernanda no quinto sete. As duas caíram. Tem que ter personalidade. Bem, tem. Tem que jogar assim. Arriscando mesmo e com agressividade. Sete a sete. Bola na ponta. Tom. Arlene. Fernanda. Bem, Birna no contra-ataque. Ficou no bloqueio. Oito Estados Unidos. Sete Brasil. Terceiro bloqueio já dos Estados Unidos. Agora, no quinto sete. Alberto gritou. Fernanda. Mari. É ponto do Brasil. Oito a oito. Bom saque. Vamos ver como vem essa bola. Ela vem de graça. Pode ser a bola do jogo. Fernanda. Mari. É pancada. Wow. Mari. É, fez a combinação ali. A desmico, né. A Mari chegou muito bem. Sem defesa para o americano. Brasil na frente, Brasil na frente Bola na ponta Defesa brasileira Forçou demais agora a Fernanda Mas a bola está em jogo, Arlene Passou de manchete Sicura, que jogão, Santos levanta Tom, ponto dos Estados Unidos É um jogo que não dá pra gente saber Como vai terminar Entrou a Berg Aí a levantadora reserva Lindsay Berg Também a Metcalfe, inversão do 5-1 Na seleção dos Estados Unidos Que jogão Fernanda, com passe na mão Valeuska, décimo ponto brasileiro 10 a 9, 10 a 9 Brasil na frente Agora é a hora daquele saque Entrar, né? E dar um contra-ataque legal Saque da Valeuska Sicura Berg Metcalfe Defesa brasileira Tem contra-ataque Virna pro outro lado 10 a 9, 10 a 9 Bola no meio, bola fora É ponto do Brasil E agora o Brasil deu sorte, né? Despediçou um contra-ataque Nos Estados Unidos acabou errando Grande Grande esforço da Fernanda Buscando aquela bola Voltou a levantadora Aliás, voltaram os titulares Voltaram Santos e Hanif 11 a 9 Santos levanta Bola pra saída Olha o décimo segundo Vamos Mari Bloqueada Bola na quadra dos Estados Unidos Santos levanta Tom 11 a 10 Brasil perde mais um contra-ataque O saque é de Logan Tom Complicado, né? Tem que ter muita tensão Fernanda Erika Sicura defendeu Tom de toque Fernanda Erika Sicura tocou na bola E ela não voltou 12 a 10 É, os Estados Unidos Continuam defendendo, né? Continuam defendendo bem E colocando dificuldade pro Brasil O Brasil tá agora Um cento a mais de aproveitamento Nos ataques É a comissão técnica da Itália Daqui a pouco tem Itália e Cuba Namani Namani Pelo menos 80% das vezes Ela vem pra essa diagonal curta É Mas se abrir o corredor pra ela Você viu que ela entra pro corredor, né? Mas a defesa podia entrar um pouco mais, Vera É Não, a defesa tem que tentar, né? Fazer 12 a 11 Perdão, Vera Valesquinha Valesquinha Caiu Faltam dois É, agora Eu acho que o Brasil tem que Ter muita atenção ali Sacar Bem Claro, não vamos forçar agora aqui também Ninguém é maluco Né? Mas fazer um bom saque ali Bem colocado Um fofão aí entrando E pela primeira vez O Zé Roberto faz a inversão com a Fabiana E não com a Bia É Ele aumenta bem o bloqueio brasileiro Bastante, né? Então, e aí Fazendo esse bom saque Se a bola for lá pra Namani A Fabiana tá lá parada na frente dela Vamos lá Vamos lá, Erika Faltam dois pontos Vale vaga na final Semifinal Brasil-Estados Unidos Santos Namani Tem contra-ataque Brasil Tem contra-ataque Tem Virna E tem ponto Não, o juiz não dá desvio no bloqueio O juiz não dá desvio no bloqueio Nossa, tocou feio, hein? Tocou muito O jogador em quadra Ele escuta o barulho Não, e vê também, né? Você tá acompanhando a bola Santos Bola pra saída Valesquinha Bola fora Erra o Brasil no momento Complicado 13 a 13 Santos no saque Fernanda Virna Bloqueio dos Estados Unidos Match point Estados Unidos Bola do jogo Para as americanas Sai a Virna Entra Sassá No saque A levantadora Robin Santos Fernanda Valesquinha Brasil tá no jogo 14 a 14 É, tem que voltar pro jogo É chato Muito chato o que aconteceu Mas Não pode desistir Não pode perder pro árbitro, né? Valesquinha no saque Santos levanta Bola na ponta Bloqueio brasileiro Bloqueio brasileiro 15 Brasil 14 Estados Unidos Agora a bola do jogo É brasileira Match point Brasil Valeusca e Fernanda No duplo Valeusca pegou Conseguiu pegar Na hora certa Você ligado no Sport TV Torcendo pelo vôlei feminino Do Brasil Santos Bola alta na ponta Na diagonal O ataque da Namani Caiu Agora ela esticou Bem o braço, né? Pra não correr o risco De ficar no bloqueio Pegou muito alto Essa bola Namani Sacando do chão Balanceado Fernanda Venturini Bloqueada Valeusca Mais um match point Para os Estados Unidos Bola do jogo Para as americanas De novo É o segundo match point Para as americanas Bloqueio simples Heatherbaum É, se vê que ela Ela vai Se deslocando No ar, né? Pra perceber O que é Pro grupo, né? E Tem tudo aí Pra dar certo ainda Vamos lá Fernanda Sassá E o Zé Tava certo A Sassá Virou Virou Bloqueio duplo Montado ali Ela usou bem o bloqueio Olha a vibração De José Roberto Guimarães Haja coração Grande jogo Você torcendo muito Pelo Brasil 16 a 16 Santos Tom Faltando a defesa Brasileira Chega mais É, bloqueio simples Nessa hora Que a defesa Tem que aparecer É, entra Toma no peito Toma no rosto Tata Cross Battle Em quadra Match Point Estados Unidos Mais uma bola do jogo Para as americanas Heatherbaum Fernanda Mari Bola de cheque Bola de graça Brasil no jogo Valeu, Sassá Nossa, essa bola É Tem que ter só um pouquinho de sócio também Para ganhar, né Acho que é do Brasil Depois dessa Esse jogo é nosso Vamos Sassá para o Sassá Que a Sassá vem de viagem Capricha no Sassá Capricha no Sassá Capricha no Sassá Bola do jogo Brasil Match Point Sensacional A Sassá nesse set É, entrou Na fogueira Como a gente costuma dizer, né Ela achou o saque inacreditável Aperta Mari Segreta, aperta Mari Sassá Match Point Brasil Vale e vaga na final Mais um bom saque Benton Benton e ficou Mari no bloco O Brasil é finalista do Grand Prix Na raça, na vontade Com muito sofrimento O Brasil vence os Estados Unidos Que jogaço, Vera Mosa É, o jogo maravilhoso Eu acho que o Brasil está de parabéns Porque conseguiu suportar a pressão dos Estados Unidos Os Estados Unidos muito determinados A equipe com muita garra Com muita vontade de vencer A gente viu as americanas realmente muito determinadas E o Brasil saiu depois pulando, pulando bonito Brasil na final Obrigado 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 Obrigado